Meus amigos, olha, caminhamos para uma catástrofe, uma merda muito grande se continuar do jeito que está. Me perdoa pela palavra, mas é, eu acho que a mínima expressão que eu posso usar para o que esses caras estão prestes a fazer se tudo seguir o rito como está indo até agora. Fiz um vídeo ontem para vocês mostrando que Joe Biden, que já está indo embora, ele autorizou o uso dos mísseis americanos de longo alcance para atingir dentro do território da Rússia, bem lá dentro, né? E, olha, 24 horas já aconteceu. A Ucrânia fez uso de vários e acertou vários alvos. Vladimir Putin autorizou, preste atenção, Vladimir Putin autorizou o uso de armas nucleares se acontecesse o que acabou de ocorrer. Isso mesmo, ele refez a diretriz, né? Porque a diretriz antes era o uso de arma nuclear contra país que também possuía arma nuclear. Nesse caso, o que ele fez? Ele transformou a situação para que, se um país que não é nuclear, mas apoiado por essas potências, fizer esse tipo de ataque contra a Rússia, eles podem responder de forma nuclear. Então, a primeira etapa do que está se desenrolando aconteceu, que era a autorização de Joe Biden dos Estados Unidos e o próprio ataque da Ucrânia. Agora, a pergunta que fica, que dá calafrios. A Rússia vai responder assim como o Putin prometeu? E não é de hoje que ele vem prometendo. Se responder, não sobará pedra sobre pedra. Essa é a realidade ali naquela região, começar naquela região. Bom, assista até o final, dê um like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder a atualização disso tudo que eu venho trazendo para vocês. Tá bem, gente? Vamos lá? Bom, eu vou começar por essa informação aqui. A doutrina nuclear atualizada da Rússia afirma que a agressão contra ela ou seus aliados por um Estado não nuclear apoiado por um Estado nuclear será tratado como um ataque conjunto. O que aconteceu agora. A doutrina enfatiza a prontidão da Rússia em usar essas armas nucleares para garantir a dissuasão e permite seu uso se a soberania ou a integridade territorial da Rússia ou da Bielorrússia estiver criticamente ameaçada. Lançamentos de mísseis balíticos contra a Rússia são listados como motivos para retaliação nuclear. E a doutrina identifica adversários contra os quais a dissuasão nuclear é exercida. Bom, finalizando, fornecer território ou recursos para agressão contra a Rússia também é considerado uma base para dissuasão nuclear. Tá aí o documento que foi assinado. Mas não para por aí, você deve ter visto o título aqui do vídeo e deve estar se perguntando, caramba, peraí, o que está acontecendo? Bom, Ucrânia lançou seis mísseis de longo alcance dos Estados Unidos para atingir alvos na Rússia. Isso mesmo. Então já fizeram. E aí a Europa, neste momento em que as coisas estavam acontecendo Suécia, por exemplo, pede aos cidadãos que se preparem para a guerra. Cinco milhões de famílias receberam panfletos sobre como preparar suas casas para o... Presta atenção, gente, não sou eu, Armagedon Nuclear. Não é uma chamada sensacionalista de um vídeo, sabe? Para buscar um clique, colocando apocalipse, né? Não. Pior que não é. Olha o site. É o próprio Daily Mail. E é o próprio panfleto que está alertando as pessoas. Enquanto Biden é acusado de tentar iniciar a terceira guerra mundial. Olha aí, ó. A Suécia está enviando cinco milhões de panfletos aos moradores pedindo que se preparem para a possibilidade de guerra. Com instruções sobre como estocar alimentos e até mesmo procurar abrigo durante um ataque nuclear. À medida que aumentam temores de um conflito entre a Rússia e a OTAN. Desde o início da guerra na Ucrânia, Estocolmo tem repetidamente pedido aos suecos que se preparem mental e logisticamente para um possível conflito. Citando a pior da situação de segurança nas proximidades. Isso acontece no momento em que tensões entre Moscou e o Ocidente atingiram novos patamares. Depois de Biden, deu sinal verde para Kiev, né? Atacaram o interior dentro, né? Bem dentro ali, longe na Rússia. Com mísseis de longo alcance. Que foram fornecidos pelos Estados Unidos. Bom, o que o filho de Donald Trump criticou, né? Por garantir que eles querem iniciar a terceira guerra mundial antes que seu pai tivesse a chance de criar a paz, né? Então, você vê o time da coisa, né gente? Você consegue ver o time da coisa. Trump ganhou, a autorização não tinha sido dada. Passou a eleição, rapidamente a autorização dada e já foram vários mísseis jogados. E agora fica esse grande suspense no mundo, né? Bom, o livreto, se ocorrer uma crise ou guerra, enviado pela agência sueca de contingências, contém informações sobre como se preparar para emergências, né? Como guerras, desastres naturais, ataques cibernéticos e muito mais. E tá aí, né? A foto do panfleto. Então, já está sendo distribuído em caráter de urgência. Mas você deve falar assim, caramba, só a Suécia? Não. Noruega, Alemanha, vários países europeus já mandaram avisos para a sua população para que eles estejam preparados, né? Aqui são algumas fotos do panfleto que mostram como que as pessoas podem se preparar para esses cenários. Então, quando a gente fala disso, nós não estamos brincando não, gente. Essa daqui é a capa da The Economist. O mundo, né, ali para 2025. Olha só. Eles colocam já mísseis aqui também, né? Coloca uma questão robótica. Deixa um quadro escuro aqui do lado, propositalmente, querendo passar algum código. E tenha também aqui a própria Casa Branca, que aparece ali, né? Só para vocês terem ideia, tá? Então, você vê que a Rússia, ela vem alertando, dando esses alertas, né? Vem avisando. E parece que muitos não estão acreditando. Falam assim, não. Isso daí, ele não vai ter coragem, né? Ele não vai ter coragem de fazer. Mas, ele tá fazendo. Rússia emite alerta de mísseis de longo alcance para o Ocidente, né? Então, Vladimir Putin, ó. Após o presidente Biden ter dado o sinal verde para a Ucrânia atacar profundamente a Rússia com mísseis pesados de longo alcance no domingo, Moscou emitiu um alerta ao Ocidente na segunda-feira, afirmando que a medida significaria ainda mais sua participação direta nessa batalha contra a Rússia, né? Quem mandou se preparar também? Aquele cliente famoso aqui do canal, Kim Jong-un. Kim Jong-un também mandou as suas tropas se prepararem, né? De forma mais intensa para a guerra que está chegando. Então, Kim Jong-un, que está com soldados já também por lá, né? Bom, aqui mais uma notícia que eu deixei separada, né? De outro site para vocês verem. Mostrando cidadãos da Suécia recebendo os panfletos. E aqui, como vocês podem ver, o próprio site Houghton Post noticia o seguinte. Europa se prepara para um ataque nuclear. E três países enviam folhetos aos seus cidadãos. Que países são esses? Suécia, Finlândia e Noruega, né? E eles explicam para a população como vão se portar durante uma crise como essa, né? Então, você vê que se o governo está se movimentando nesse sentido é porque existe a real possibilidade. Está avisando o povo, ó, se prepara. Panfletinho para você, né? Então, o governo, os governos aí não conseguem entrar no entendimento, né? Estão colocando milhões e milhões e milhões de vidas em risco e aí mandam um panfletinho para as pessoas. Ó, se acontecer, você age assim, viu? Ó, fica longe da parede, né? Da janela, fecha em elas, fica no meio dos prédios, né? E tal, tem lá todo o esquema como que a pessoa tem que se portar nisso tudo, né? E eu vou até mais além. Eu lembro do próprio vídeo institucional lá do Nova York, no governo de Nova York, ensinando o povo também como se portar durante isso. Então, a gente tem que ficar com a lanterninha ligada, tem que ficar atento, porque eu penso até que pode vir a ocorrer algo dentro do território dos Estados Unidos, algo muito grave, antes da posse de Donald Trump. Vamos ver, né? Bom, mais notícias aqui, né? Suécia e Finlândia pedem aos moradores que estejam prontos para a guerra. Olha aí, a repercussão para vocês terem ideia. E aqui também, a última hora, o exército alemão começa a preparar as empresas para um possível cenário de guerra. Então, a gente consegue ver a Europa, várias nações, já nessa questão de grande preparação. Então, a gente fica naquele grande suspense. A doutrina russa foi atualizada. Agora, se ele estava esperando o motivo para fazer a desgrameira toda, agora ele tem, Vladimir Putin, porque o território da Rússia foi atingido já com os mísseis americanos. Muito rápido. E é por isso que eu falo para vocês. Se isso vier a acontecer, gente, vai ser muito triste. Vai ser assim, ó. Papum. Quando vê, já foi. Sabe? Vai ser muito rápido. Então, é aquela coisa. O ser humano tem que estar aí psicologicamente preparado. Eu sempre falo para vocês, essa década, né? Ali em 2020, parece que uma chavinha virou assim. Não virou a coisa. Então, está se aprofundando cada vez mais. Bom, então, essa é uma atualização que trouxe aqui para vocês. E nós vamos continuar acompanhando e noticiando aqui, né? E me acompanhe lá na Rede X. Eu escrevo lá bastante coisa lá. Bastante não, né? Tenho colocado menos, mas tenho colocado lá algumas dicas, né? Sobre a situação, coisas que estão acontecendo. Então, dá um pulo lá. É arroba Renato GB. Tá certo, gente? Bom, e para você aí que, às vezes, está com uma situação difícil, né? Está querendo saber de onde conseguir mais recursos, mudar trabalho, estar no CLT, para se livrar, ter uma vida nova, etc. O primeiro link aqui na descrição, gente, eu tenho aí para você me chamar no WhatsApp. Isso mesmo. Você clicou, você vai para o meu WhatsApp. E lá, eu vou começar a te ensinar como é que você pode fazer isso no prazo de um ano. Aí, já viajamos 18 países, né? E contando. E continuei trabalhando, ganhando real e dólar. E você pode fazer isso ou viajando ou dentro do Brasil. Depende de você. Tá certo? Então, nesse... Eu venho sempre falando para vocês sobre o dólar, o valor dele. E nesses cenários, a gente tem que saber se virar, né? Ter alternativas. E é o que eu sempre venho trazendo aqui para vocês. Então, clica no primeiro link aí. Me chama lá que nós já vamos conversar, tá bom? Grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo.